Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como armazenar as alterações dos seus registros utilizando a técnica de Slowly Change Dimension no seu banco de dados SQL do Azure. Espero que goste, não esquece de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como este. Vamos lá! Primeiramente iremos entender o que significa o Slowly Change Dimension. É um conceito utilizado em banco de dados para gerenciar e acompanhar as alterações históricas em dimensões ou atributos ao longo do tempo. Bill Wimmon, que é considerado como o pai do Data Warehouse, diz que é essencial para acompanhar as mudanças e garantir que as análises de dados sejam mais precisas utilizando o SCD. Sendo assim, existem vários tipos de SCD e podemos destacar o tipo 1, que mantém a versão mais recente dos dados, substituindo os valores antigos pelos novos. Ou seja, o histórico não é preservado e somente o valor atual é armazenado. Esse tipo, na verdade, já é o procedimento que fazemos ao armazenar os dados, inserindo e alterando os valores sem o controle dessas alterações. Você já faz e nem sabia. Temos aqui o tipo 4, que é o intuito desse vídeo, é utilizado para preservar o histórico de alterações, armazenando versões antigas do registro em uma tabela de histórico, contendo a data da vigência daquele valor. O nosso site, fabms.com.br, tem também, além desse conceito, os outros tipos de SCD. Não deixe de dar uma passadinha por lá, visto que nós temos vários conteúdos para você. Agora, iremos conhecer os nossos dados. Assim, utilizando a cláusula SELECT, nós iremos recuperar os registros da tabela de colaboradores. E, entre outras colunas, a nossa coluna de salário. Assim, poderemos trabalhar com os dados já existentes. Executando esta consulta, temos um total aproximado de 27 mil colaboradores. Iremos utilizar a coluna-chave para rastrear as alterações da coluna salário. Temos aqui, por exemplo, o valor de R$ 498,00 para esses três funcionários da empresa. Na próxima etapa, iremos criar uma tabela de histórico para armazenar os valores salariais e cada alteração executada. Usaremos a cláusula CREATE TABLE para criar a tabela com as colunas chave, salário, data início e data fim da vigência desse valor. Ao executar o código SQL, temos aqui a nossa tabela criada com sucesso dentro do nosso banco de dados. Com isso, iremos desenvolver o SCD, sigla para SLOWLY CHANGE DIMENSION, tipo 4. E usaremos a tabela de colaboradores para identificar as alterações do nosso salário. Na tabela de histórico, iremos inserir um novo registro quando este não existir na tabela ou atualizar o item existente, preenchendo a data fim de vigência desse valor salarial na coluna correspondente. Para isso, utilizaremos a cláusula MERGE para comparar os dados de cada tabela. Temos aqui uma variável a ser declarada, mas iremos executar esta ação depois para entender melhor o seu objetivo. Como disse, iremos utilizar a cláusula MERGE com a tabela de destino e a tabela histórico, usando como origem a tabela de colaboradores. Perceba aqui que para cada uma delas eu defini um alias para facilitar a manipulação desses objetos. Agora definimos a coluna de índice para identificação única daqueles registros. E no nosso caso, a coluna chave do colaborador da tabela destino é igual ao da tabela de origem. No próximo passo, iremos definir uma condicional para quando existir esta relação e o salário for diferente entre as tabelas e o valor da data fim for nula. Então, neste caso, execute a ação de atualização da coluna data fim da tabela de destino com a data atual. Logo abaixo, quando não existir esta relação, ou seja, não existir o registro na tabela de histórico, iremos inserir na tabela de destino os valores da tabela de origem, como a chave e o salário atual. A data inicial será definida manualmente com o valor do início das operações da empresa. Contudo, poderíamos definir a data de contratação deste funcionário e, logo após, a data fim com o valor nulo. Agora, adicionaremos uma nova etapa, pois quando o registro de salário já existe na tabela de histórico e nós necessitamos, além de atualizar a data fim, para acabar com sua vigência, precisamos inserir um novo registro com o valor atual e a data em que agora este novo salário está vigente. Mas, Fábio, para que serve, então, aquela ação de inserir que nós escrevemos anteriormente? Então, aquela ação está associada apenas quando não existem itens na tabela de histórico. Ou seja, quando nós encontrarmos esse item, além de atualizar a data fim de vigência, nós precisamos inserir um novo valor e a sua nova data inicial. Para isso, iremos armazenar as ações executadas das condicionais anteriores em uma variável de tipo tabela que falamos lá no início deste código. Definimos, assim, o nome e o tipo correspondente para essa variável, a coluna chave salário e a coluna que irá armazenar o nome da ação executada pela cláusula MEG. Nós temos aqui as opções INSERT e UPDATE. Feito isso, voltamos para a linha que estávamos e obtendo a saída e as colunas de origem e a variável do sistema, contendo a ação executada, inserimos na tabela temporária criada na variável. Escrevemos o código de seleção dessa tabela apenas para visualizarmos a ação executada e armazenada nessa tabela. E logo abaixo, iremos inserir na tabela de histórico, ou seja, a tabela de destino, os valores contidos na variável desta tabela, contendo a data atual com o valor de início da vigência, sempre que esta ação for encontrada igual a UPDATE. Vamos executar este procedimento e ver como tudo isso funciona. Podemos, assim, obter os valores da tabela de histórico usando a cláusula SELECT e perceber que não temos nenhum registro dentro dela. Vamos executar o nosso código SQL que contém o nosso SCD e veja que temos aqui na variável tabela apenas ações de INSERT, pois não existiam registros na tabela histórica. Agora, ao executar novamente a consulta da tabela de histórico, temos o valor atual do salário para cada item encontrado na tabela de colaboradores, com a data de início definida manualmente e a data fim com o valor nulo. Vamos dar um passo adiante e atualizar o valor salarial de alguns colaboradores. Faremos isso usando a cláusula UPDATE e definindo o novo valor do salário. Executaremos, assim, a consulta na tabela histórica apenas desses funcionários. E como ainda não executamos a cláusula MEG, temos aqui apenas o valor inicial. Executaremos o código SQL do SCD, agora identificando que apenas as alterações de valor do salário foram ocorridas nestes colaboradores. Executaremos novamente a consulta para mostrar o resultado das alterações da tabela histórica. Temos aqui como resultado, tanto a ação UPDATE de finalização da vigência, preenchendo a coluna data fim, quanto a inserção do novo registro, obtido pela variável de tabela e o valor atual. Agora você conhece como é o procedimento de armazenar alterações dos seus dados, o Slow Change Dimension, utilizando o seu banco de dados SQL do Azure. Espero que este vídeo seja útil para você. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe no comentário. E não esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo como este. Muito obrigado e até o próximo vídeo.